As minhas palavras iniciais são apenas para saudar os participantes, agradecer a presença da comunidade científica que vem trazer a este tribunal o aporte do seu conhecimento acumulado ao longo do tempo sobre uma matéria tão difícil quanto esta que constitui o objeto da ação direta de inconstitucionalidade e dizer-lhes que o ato de julgar é, antes de mais nada, um grande exercício de humildade. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal se reúne para ouvir. Ouvir a opinião dos especialistas, acrescentar conhecimentos e aprofundar esses conhecimentos para que possam, conhecendo as limitações que são próprias do ser humano, tentar encontrar a melhor solução neste, como nos outros casos. Eu agradeço muitíssimo a disponibilidade dos senhores representantes da comunidade científica que nos trazem esse aporte valiosíssimo, a presença de todos os senhores que aqui estão, a audiência daqueles que nos ouvem por intermédio da TV Justiça, e gostaria de esclarecer que o conteúdo desta reunião de hoje será todo ele registrado, e, embora nós não tenhamos a presença de todos os ministros da CAS, todos eles receberão, para exame da controvérsia, receberão cópia dos depoimentos que serão produzidos aqui hoje. Eu não posso encerrar esse pronunciamento sem louvar a iniciativa do meu colega, ministro Carlos Brito, que adota pela primeira vez esta faculdade que a lei nos concede, de fazer ouvir experts na matéria. Sua Excelência recebe de toda a corte, em meu nome, os elogios, e creio que recebe da população brasileira também o reconhecimento por esta disponibilidade e este impulso de fazer com que o tribunal se abra efetivamente para a comunidade científica. Sejam todos muito bem-vindos e recebam o nosso agradecimento. Eu, a partir deste momento, passo à condução dos trabalhos ao eminente colega, ministro Carlos Brito, que é o relator da ação. Obrigado, presidente. Cumprimento todas as pessoas presentes, agradeço as palavras sempre generosas, sempre gentis da ministra Ellen, presidente desta nossa Casa de Justiça, e que nos deu integral apoio, total incentivo, para a realização desta primeira audiência pública do âmbito do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de uma audiência instrutória, preparatória, da audiência ortodoxamente juridicional, que faremos em breve tempo, para julgamento, aí sim, do mérito da ADIM, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, 3510. A audiência pública é um mecanismo de democracia direta ou participativa, mecanismo concebido pela Constituição Brasileira de 1988, e de que fazemos uso, nesta oportunidade, por efeito de comando diretamente legal, constante da própria lei, instituidora da Ação Direta de Inconstitucionalidade, a Lei 9868, de 1999. No artigo 9º, parágrafo 1º de tal lei, existe essa previsibilidade da audiência pública para versar assuntos como o figurante do artigo 5º da Lei de Biossegurança, a utilização de células tronco-embrionárias para fins de pesquisas científicas e terapia. Essa lei teve 9868, que, em boa hora, coerente com o espírito democrático da Constituição de 88, previu a audiência pública, ela foi concebida, entre outros juristas exponenciais, pelo ministro Gilmar Mendes, que agora nos honra com sua presença. E estamos vitalizando esse dispositivo, que é o parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 9868, que significa, segundo adiantou a ministra Ellen, essa abertura do Supremo Tribunal Federal para a comunidade científica. Nós estamos à cata, estamos em busca de um conceito jurídico, mais especificamente, um conceito jurisdicional, para o vocábulo vida, para o pleno significado da expressão dignidade da pessoa humana. Conforme salientei, é um tema tão completo, somente proporcionado à luz de um conhecimento científico multidisciplinar. É um tema que se ramifica por diversas áreas do saber científico, e daí a presença neste recinto de bioéticos, de geneticistas, de pesquisadores, professores, antropólogos, médicos em geral, filósofos, e além de pessoas que também estudam o tema da vida, sobretudo do seu viginal início, pelo prisma da religiosidade. Portanto, nós do Supremo Tribunal Federal queremos, com esta audiência, homenagear a própria sociedade civil organizada, que passa a contribuir constitutivamente, por certo, para a prolação de um julgado que vai repercutir profundamente na vida de todas as pessoas, sabido que o Supremo Tribunal é mesmo uma corte, uma casa de fazer destino, e destino brasileiro, e esse tema é paradigmático, emblemático, para a realização desse tipo de audiência. Eu quero dizer que há dois blocos de opinião, dois blocos bem caracterizados, um bloco a favor da lei de biossegurança, no dispositivo questionado, outro bloco que se contrapõe, é contrário ao artigo 5º da lei 11.124, ela é de, acho que de março de 2005, e esses dois blocos terão a oportunidade de falar nesta manhã e durante a tarde. Pela manhã, vamos disponibilizar três horas para a exposição dos especialistas, que já estão credenciados, ficando uma hora e meia para cada bloco. Os próprios especialistas, os próprios estudiosos, disporão desse tempo à sua vontade, a seu critério. Nós faremos um sorteio para o primeiro bloco, o bloco de número 1, que vai receber o número 1 para efeito de sorteio, é o que foi indicado pela Procuradoria-Geral da República e pela CNBB, e o bloco de número 2, número 2 para efeito de sorteio, é o bloco dos experts indicados pelos requeridos na ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, Congresso Nacional, Presidente da República, e pelos amici curie, ou seja, pelos amigos da Corte. No turno da tarde, o tempo será um pouco mais dilatado, teremos duas horas para cada bloco de expositores. Duas horas. Quem terminar pelo sorteio, quem ficar por último na exposição, para a exposição desse turno matutino, iniciará a exposição no turno vespertino. Como todos hão de compreender, não se trata aqui de estabelecer um debate, um contraditório, não é isso. Cada grupo ouvirá, certamente com toda atenção, com todo respeito, a exposição do outro grupo, porque o objetivo fundamental dessa, operacional, o objetivo operacional dessa audiência, é colher dados, elementos que nos possibilitarão, a nós, ministros do Supremo Tribunal, a formulação mais consistente, mais desembaraçada, desse conceito operacional do que seja a vida, e operacional no sentido de possibilitar uma aplicação eficaz da Constituição brasileira de 1988, que, se de uma parte, tutela a vida humana e a dignidade da pessoa humana, que é um princípio, de outra parte, também tutela a saúde e a expressão de toda atividade científica. Estamos diante, pois, de valores que se contrapõem, todos de assento constitucional, e a contribuição de vossas senhorias será decisiva, com certeza, será essencial para a formulação desse juízo técnico-jurídico de que precisamos para decidir a ação direta de inconstitucionalidade. Então, eu vou passar ao sorteio, antes, pedindo à plateia que não se manifeste, todos estaremos aqui, irreverentes, para ouvir os dois blocos de expositores. eu vou fazer o sorteio. Eu pediria até à ministra Ellen, se possível, que fizesse a escolha. número 2. Eu vou marcar o tempo e vou chamar pela ordem os expositores do bloco de número 2, um bloco constitutivo de pessoas que falarão no sentido da constitucionalidade dos dispositivos impugnados. O púlpito está onde? Por favor. A lista se compõe da doutora Lúcia Viladino Braga, doutor Antônio Carlos Campos de Carvalho, Moisés Goldbaum, Patrícia Helena Lucas Pranck, Ricardo Ribeiro dos Santos, Tarcisa Eloy Pessoa de Barros Filho, Maiana Zatzi, Débora Diniz, Lígia Pereira, Rosália Mendes, Steven Rhein, Antônio Carlos Campos de Carvalho, Luiz Eugênio Araújo de Moraes Melo e Júlio César Voltarelli. Os três primeiros expositores, serão pela Ordem Maiana Zatzi, Patrícia Planck e Lúcia Braga. Por favor, tome assento à mesa as pessoas constitutivas desse primeiro bloco. A mesa que está aqui mais projetada. Já com os nomes devidamente apostos. Pus, Tudo isso foi que eu vejo. Escuta, já estaram os nomes ali quando surgiram? Ou não sei se você está agora? Puseram agora. Não é? Não é? Não é? Eu acho que ele dá um... Dá. Dá uma parência. Isso. Muito obrigado. Bem, vamos começar. O primeiro expositor pode se dirigir à tribuna, ali à minha esquerda, bem em frente ao telão. É a doutora Maiana? Bom dia. Está ótimo. Muito bem. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo muito o convite para participar dessa audiência e aplaudir essa iniciativa. Eu venho defendendo há muito tempo a importância dos cientistas conversarem com a população, com a sociedade. Eu acho que essa interação é extremamente importante. Bom, eu sou professora de genética da Universidade de São Paulo. Eu dirijo o Centro de Estudos do Genoma Humano. Eu sou membro da Academia Brasileira de Ciências e sou também presidente da Associação Brasileira de Distrofia Muscular. Por que eu defendo o direito de pesquisar células-tronco embrionárias? Primeiro porque, como cientista, trabalhando há muito tempo já com células-tronco, eu percebi a importância dessas pesquisas para futuros tratamentos, para inúmeras doenças degenerativas que atingem toda a nossa população. Depois, porque trabalhando diretamente com pacientes que são afetados por doenças neuromusculares muito graves, que atingem crianças, jovens, muitas delas doenças letais, e que dêem nessas pesquisas a única esperança de um futuro tratamento. E também estou aqui defendendo a posição da Academia Brasileira de Ciências. Bom, eu trabalho com doenças genéticas, são mais de 7 mil doenças, e que atingem 3% das crianças que nascem de pais normais. Isso significa mais de 5 milhões de brasileiros. E nos países do primeiro mundo, essas doenças são responsáveis por 50% das mortes no primeiro ano de vida, e um terço das internações em hospitais pediátricos. E muitas doenças de adultos têm componente genético importante. Entre elas, a gente pode falar de câncer, diabetes, miopia, doença de Parkinson, mal de Alzheimer, problemas cardíacos, doenças hepáticas, enfim, ninguém escapa. E muitas delas, não todas, além de vítimas de acidentes, poderão no futuro ser tratadas com células-tronco. Eu trabalho especificamente com doenças neuromusculares, que afetam em cada mil indivíduos, ou seja, 200 mil brasileiros. E aqui nós temos mais de 50 doenças diferentes. Mas todas elas são caracterizadas por uma degeneração progressiva da musculatura esquelética. Algumas têm início na infância, uma evolução muito rápida, e outras podem ter início na idade adulta e ter uma evolução mais rápida ou mais lenta. Dentre essas, infelizmente, as mais frequentes são aquelas que atingem crianças. Então, esses meninos, que são aparentemente normais quando nascem, já nascem com um defeito, uma mutação que vai determinar que eles vão perdendo gradativamente a musculatura. De modo que com 10, 12 anos de idade, eles perdem a capacidade para andar, e se não tiverem cuidados muito especiais, eles não chegam aos 20 anos de idade. E a doença é causada por uma mutação em um gem que determina a ausência de uma proteína, que é fundamental para o músculo. Então, à esquerda, nós vemos o músculo normal, e à direita o músculo de um paciente que não tem a proteína. Então, uma das grandes esperanças é que a gente possa, a partir dessas pesquisas, substituir o músculo onde está faltando essa proteína. Um outro grupo de doenças são as atrofias espinhais progressivas, onde o defeito é no neurônio, na célula nervosa, que é responsável pela enervação dos músculos. Nas formas mais graves, são crianças que não chegam a dois anos de idade. E nas formas intermediárias, como dessas meninas, elas nunca chegam a andar. E a doença também é progressiva. Então, essas duas meninas do lado esquerdo, elas nos acompanharam quando a gente votou a lei de biossegurança. Os pais estavam junto conosco, apesar de serem extremamente religiosos, evangélicos, eles estavam defendendo essas pesquisas. E uma coisa que nos emocionou muito é que a pequenininha, que na época tinha três anos, nos disse Por que vocês não fazem um buraco nas minhas costas e põem uma pilha para eu poder andar como as minhas bonecas? Então, a grande esperança é que a terapia celular com células-tronco, são células capazes de auto-replicar e originar vários tecidos, possam substituir o tecido muscular ou neurônios motores. Então, a gente vê a terapia celular como um aprimoramento das técnicas de transplante de tecidos e futuramente de órgãos. E que vai ser o futuro da medicina regenerativa. Recordando, todos nós começamos a partir da fecundação de um óvulo, de um óvulo que sobreviveu. Porque é importante lembrar que a fecundação é condição necessária, mas não suficiente para que o embrião se desenvolva. Mas, se ele for bem sucedido, ele começa a se dividir. Então, as células se transformam em duas, duas em quatro, e aqui nós temos um embrião de oito células. Só para vocês terem uma ideia, qual o tamanho desse embrião de oito células, se a gente comparar com o buraco de uma agulha de injeção na microscopia eletrônica, vocês podem ver, então, essa bolinha laranja, o tamanho de um embrião de oito células em comparação com o buraco de uma agulha de injeção. Então, as células do esse embrião, até oito, ou talvez dezesseis células, são chamadas de células-tronco-tortipotentes. Por quê? Porque qualquer uma delas, se inseridas em um útero, são capazes de originar um novo ser. O embrião continua se dividindo e chega na fase de blastocisto, que é no quinto dia, onde você tem 64 a 100 células. E aí, as células externas já estão comprometidas para formar placenta e membranas embrionárias. E as células internas são as células-tronco-pluripotentes, que têm o potencial de formar todos os tecidos do nosso corpo. Nós temos 216 tecidos, mas não tem mais o potencial de formar uma pessoa. Depois, nós temos a gástrola, com 14 a 16 dias. Nós temos três folhetos embrionários. A endoderma, que vai formar pâncreas, fígado, tiroides, etc. A mesoderma, que forma medula óssea, músculos, coração. E a ectoderma, que vai formar pele, neurônios, etc. Então, é só nessa fase que a gente começa a ter a primeira diferenciação em células nervosas. Células nervosas, não ainda tecidos. E depois as células continuam se diferenciando e nós vamos ter os vários tecidos. E mais tarde, os órgãos. Como isso ocorre no nosso organismo, ninguém sabe. Qual a ordem que uma célula recebe, dizer, olha, você vai ser fígado, você vai ser osso, você vai ser sangue. Esse que é o grande desafio, a gente entender isso. Mas o que a gente sabe, que uma vez diferenciado um determinado tecido, todas as células filhas mantêm as mesmas características. Então, a gente sabe, os genes são iguais em todos os tecidos, mas eles se expressam de maneira diferente em cada tecido. Então, em cada um dos tecidos, alguns genes ficam ativos e outros silenciados. Então, eu fiz um esquema. Imagina, em cima seria a célula, antes de se diferenciar, onde eu pintei de verde todos os genes ativos. Embaixo, célula já diferenciada, onde só estão ativos aqueles verdes. Os vermelhos seriam silenciados. E em cada tecido, isso é diferente, é extremamente específico. E se tiver qualquer erro, você vai ter ou a morte do tecido, ou pode ter um tumor. Então, qual é o grande segredo? Como é que a gente pode controlar esse processo? A gente sabe também que algumas células do nosso corpo permanecem com característica de células-tronco. Mas são as células-tronco adultas, não as embrionárias. Então, nós temos ela em vários tecidos. E também na placenta e no cordão umbilical. Mas é extremamente importante lembrar que as células-tronco da placenta e do cordão umbilical são células-tronco adultas, não são mais embrionárias. Então, qual é a diferença entre os dois tipos de células? Que as embrionárias têm o potencial de formar todos os tecidos do nosso corpo. Enquanto as adultas formam alguns tecidos, mas não todos. Então, várias tentativas terapêuticas estão sendo feitas com células-tronco adultas, em doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, diabetes e outros. E os especialistas que estão fazendo essas experiências vão falar a respeito. Mas é importante que se diga, ainda não são tratamento. Todas elas são tentativas experimentais. Quais são as dúvidas? Que tecidos essas células são realmente capazes de regenerar? Como conseguir quantidade suficiente? Como fazer a diferencial no tecido que queremos e somente nesse tecido? Como evitar a formação de tumores? Como evitar a rejeição? Como garantir que cheguem no órgão-alvo? Será que são injeções locais ou injeções sistêmicas através da circulação? Então, o que está mais sendo feito em tentativas terapêuticas é, geralmente, autotransplante ou transplante autólogo, onde se tira as células-tronco do próprio indivíduo, da medula óssea, e se injeta em outros órgãos, por exemplo, o coração. Mas é fundamental que se diga que as más notícias é que essa tentativa não serve para doenças genéticas, porque todas as células têm a mesma mutação ou erro genético. Não adianta tirar de um lugar e colocar em outro. Então, o que nós estamos pesquisando? Outras fontes de célula-tronco. Meu grupo começou a trabalhar com célula-tronco de cordão umbilical e placenta, que normalmente é descartado, e a gente quer saber se elas conseguem formar músculo ou em quantidade suficiente. Depois, a gente começou a tentar extrair células-tronco adultas de outros tecidos, de gordura, de polpa dentária, e nós estamos vendo que elas conseguem se diferenciar em vários tecidos. Depois, nós estamos injetando em modelos animais. Mas os resultados preliminares mostram que, apesar de existir essa diferenciação, a quantidade é muito pequena, está muito longe de poder ter uma aplicação terapêutica. Então, como é que a gente também pode garantir que as células, uma vez injetadas, formam, por exemplo, músculo e não cartilagem ou osso? Como podemos aprender que genes precisam ser ativados ou silenciados para formar o tecido que queremos? Pesquisando células-tronco embrionárias, não há outra maneira. E nós queremos, então, estudar essas células que são derivadas de embriões excedentes obtidos por fertilização in vitro, e que estão congeladas há mais de três anos ou são inviáveis para implantação, como a lei permite. As academias de ciência de 66 países assinaram um documento defendendo essas pesquisas para fins terapêuticos. E pesquisas com células-tronco derivadas em embriões de até 14 dias foram aprovadas pela Inglaterra, pela maioria dos países da Europa, Austrália, Canadá, Coreia, Japão, Israel, China, pela Califórnia, que doou 3 bilhões de dólares em pesquisas para a pesquisa de células-tronco, e pelo Brasil. Em 2005, nós tivemos uma votação da Lei de Biossegurança com uma maioria expressiva de deputados votando a favor. E foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida poder festejar a aprovação dessa lei. E que foi também matéria de revistas internacionais elogiando a nossa iniciativa. Então, a aprovação da Lei de Biossegurança nos deu o direito de fazer as mesmas pesquisas que se faz no exterior. De não sermos só espectadores. De assegurar as famílias de afetados que nós estamos tentando melhor. Que elas não precisam correr para o exterior para tratar seus filhos. Que a gente aqui está fazendo as mesmas pesquisas. Nós não podemos retroceder. Pesquisar a célula embrunal obtido de embriões congeladas não é aborto. É muito importante que isso fique bem claro. No aborto, nós temos uma vida no útero que só será interrompida por intervenção humana. Enquanto que no embrião congelado, não há vida se não houver intervenção humana. Nós temos que ter intervenção humana para a formação de embrião, porque aquele casal não conseguiu ter um embrião por fertilização natural. Então, nós temos que ter intervenção humana.